Cara, em primeiro lugar, tu não pega uma obra musical e você edita do teu jeito porque tu não gostou. É a mesma coisa que eu pegar essa capa do OPEF aqui e apagar o cavalo, porque eu não gostei do cavalo. A obra do artista tem que ser respeitada, tu pode gostar ou não gostar, mas tu não dá para te mexer, é a mesma coisa tu pegar a Mona Lisa e fazer o sorriso maior, porque tu acha que ela não está sorrindo de maneira correta. Por esse gastrocínio desse cara, por exemplo, Hello, Ed, My Name não teria a introdução, Rhyme of the Ancient Mairn não teria a parte central, Alexander the Great não teria a introdução, então eu acho muito complicado isso que ele fez. Ah, mas ele fez para tocar na rádio para as músicas ficarem menores, mas é complicado ainda. A propriedade daquilo ali é da banda e da gravadora, se ele fez sem autorização ele está deturpando uma obra, inclusive. Então acho que fica claro por aí. Existem as versões editadas vindas das próprias gravadoras quando julgam necessário fazer isso, mas a própria rádio fazer isso não existe.